Posso contar com você? Você vai estar lá, horário combinado, não chegue atrasado, não chegue atrasado, ok? Eu não gosto de atrasos, tudo bem? Então é isso aí, tô ligando lá pro James e é nóis, até amanhã. Ah, tá mais no teu cu, né Tony? Não chegue atrasado, caralho, daqui a pouco eu vou, caralho, o que vocês porra quer inventar agora? Cacete. Olha por onde anda, caralho! Alô? James? Ô meu querido, tudo bem? Ah, mas lógico, lógico que sim tá tudo certo pra amanhã, pra quem não estaria. Não gosto de gente atrasada. Então tá, até amanhã, falou. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida. Oh! 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 Música Meu querido James, é você mesmo? Caramba meu, isso tá diferente velho, e aí? Como é que tá? Dá um abraço aqui na hora né? Meu Deus, passei ali, nem te reconheci, perdão né, demora, peguei um danço Ah, eu percebi né gente, nossa como o povo demora, passa Falando em demora, cadê o nosso querido amigo Alex? Pois eu que pergunto, cadê o Alex? Onde está o Alex? Enfim, hoje a gente vai resolver o que vai ser feito das nossas vidas né? Aliás, você tá bem diferente né? Eu sei que tá diferente, você deu um engordinho né? Normal, normal, mas você tá mais fortinho, tá com uma voz diferente, que aconteceu? Ah então, não sei, minha voz mudou né? Assumiu? Não tenho o que assumir querida, assumir o que é? Música 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 Sou caipira, pirapora, nossa senhora de aparecida Música 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 Vida!